Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre o realismo no Brasil, um movimento literário tão importante que surge depois do romantismo. Então, como vocês podem observar nessa imagem, a gente parte do princípio da realidade. Então, o realismo vai fazer o quê? Trabalhar com a realidade, mostrar realmente os trabalhadores, como vocês podem observar nessa imagem. Marco inicial desse movimento literário no Brasil é a publicação do livro Memórias Póstumas de Braz Cubas, do autor Machado de Assis. E isso aconteceu, como vocês podem observar, em 1881. É interessante lembrar que o realismo é antirromântico. Então, ele é uma reação à escola literária anterior, que era o romantismo. Realismo foi um movimento literário e artístico da segunda metade do século XIX. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e a sua visão idealizada da vida. Então, de fato, o romantismo apresentava uma visão idealizada da vida e o realismo vem desfazer isso. Então, ele é uma oposição. Ele vem mostrar a realidade e não mais essa visão idealizada da vida. Origem surge na França, com a publicação do livro Madame Bovary. Depois, o movimento surge também em Portugal, com o autor Eça de Queiroz, quando ele publica o livro Crime do Padre Amaro. E só depois chega ao Brasil, com a publicação do Memórias Póstumas de Braz Cubas, com o Machado de Assis. Contexto histórico. O que estava acontecendo no Brasil durante a década em que surgiu o realismo no Brasil? Segunda Revolução Industrial, com a ascensão do capitalismo e o aumento da produção. Então, acontece a Segunda Revolução Industrial, está dentro desse contexto. Também aconteceu, dentro dessa década, o Segundo Reinado, com o Dom Pedro II, e aí que vai terminar em 1889, como nós vamos ver já já. A capital do país é o Rio de Janeiro. Acontece a abolição da escravatura, que, detalhe, no Ceará foi em 25 de março de 1884. E no Brasil, de forma geral, só foi em 1888, no dia 13 de maio, com a Lei Áurea. Então, o Ceará foi quatro anos antes. Aconteceu a abolição da escravatura. Também acontece, dentro dessa década, bem no finalzinho da década, já em 1889, a Proclamação da República e o fim do Segundo Reinado, aí, do Dom Pedro II. Características importantes. Universal, universalismo. Então, o realismo vai trabalhar com esse, de forma universal e não mais individual, porque o individualismo, quem trabalhava era o romantismo. Aqui é o contrário. Então, é universal. Há o objetivismo. Então, é de forma mais objetiva, é uma característica. O descritivismo, porque vai descrever mais. Os livros vão ser mais descritivos. Aqui vai apresentar uma literatura veróximo. Há uma verossimilhança, uma realidade, uma aproximação com o real. Então, algo veróximo é algo real. Há mais razão. Então, há razão, racionalismo. Também é oposição ao romantismo, porque o romantismo trabalhava com emoção. E aqui, no realismo, com razão. Assim vai acontecer uma análise psicológica. Então, é comum nos livros acontecer essa análise psicológica. O narrador é em terceira pessoa. Geralmente, é narrador ou inciente. Os autores vão mostrar um retrato fiel da sociedade. Há bastante crítica. Crítica política e social. Crítica às instituições, como, por exemplo, a igreja. Crítica às famílias, ao modo como as famílias se comportavam. A literatura passa a transformar a realidade. Ela deixa de ter a função meramente de entretenimento. E passa a fazer também denúncia social. E o realismo também utiliza algumas teorias científicas. Dentre elas, o determinismo e o positivismo. Determinismo é o meio que determina o homem. O positivismo, a ideia de que tudo é provado pela ciência. Exclusivamente pela ciência. E várias outras teorias científicas. Aqui dentro, é mostrada dentro desse período. Machado de Assis. O principal e responsável pelo realismo aqui no Brasil. Tem outros autores, mas esse é o mais importante. É interessante destacar que o Machado faz um aprofundamento psicológico. Há uma análise do comportamento. Então, é uma característica do Machado de Assis. Essa crítica bem forte, bem contundente. Bem presente nas suas obras. Também ele é muito conhecido com a ironia. Porque ele usa a ironia, mas uma ironia bem refinada dentro dos seus textos. Muita gente nem percebe que há uma ironia. Em alguns casos, há um pouco de humor. Em algumas obras. Aqui ele também funda a Academia Brasileira de Letras. Em 20 de julho de 1897. No Rio de Janeiro. Qual era o objetivo dessa ABL? Dessa Academia Brasileira de Letras? Era que eles pudessem discutir e cuidar de questões relativas à língua e à literatura no Brasil. O autor apresenta duas fases. Uma fase romântica, que ainda vinha lá na época do romantismo. Da escola literária romantismo. E uma visão, uma fase mais realista. Que é quando realmente começa a escola literária e o realismo. E aqui a gente vai ter o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos ter o Memorial de Aires, Quincas Borba. E o famoso também livro, Dom Casmurro. Em que traz como personagem principal a Capitú. E aí, quem nunca ouviu a pergunta. E aí, Capitú, traiu ou não traiu o Ventinho? A gente está fazendo referência a esse livro. Porque ela era uma personagem muito forte aqui do livro Dom Casmurro do Machado de Assis. Nesse slide, apresento para vocês alguns trechos que a gente consegue identificar essas características, essas críticas, essas ironias, bastante presente na obra do Machado de Assis. Aqui são trechos do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em que ele diz, por exemplo, aí no primeiro trecho. Marcela amou-me durante 15 meses em 11 pontos de réis. Ou seja, Marcela amou ele enquanto ele tinha dinheiro. Quando o dinheiro acabou, acabou também o amor. Então, há bastante presente isso. No segundo, aqui embaixo. Esse trecho faz referência quando o pai dele descobriu o romance dele com Marcela e resolveu colocar ele para a Europa. E aí, no primeiro momento, quando ele foi viajar, porque ele foi obrigado, ele foi pensando nisso. No primeiro dia pensou em se matar, então ainda estava ligado à Marcela. Mas quando chega lá, no último dia, ele já nem lembra mais dela. Então, assim, há uma bastante presente aí a questão da ironia, de criticar os sentimentos também, de criticar, porque ele criticava não só a família, mas também os sentimentos e como a sociedade se comportava. Então, é uma forma de criticar o comportamento da sociedade. E aí, ele termina no último, falando sobre a questão de não ter filhos, não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, a ironia presente aí dentro desse trecho. Por fim, aqui eu tenho um quadro em que ele mostra a diferença entre realismo e romantismo. E aí, eu peço a vocês que analisem bastante esse quadro, que aqui há características do realismo e do romantismo. Então, aqui é nada mais do que a oposição, a diferença entre um e outro. Vou só pegar alguns trechos aqui. Por exemplo, o primeiro, o objetivismo, que é do realismo. No romantismo, subjetivismo. E aí, aqui também nós temos, bem no final, no meio, a mulher não idealizada. No realismo, no romantismo, a mulher idealizada. E o último, a questão do universalismo e do individualismo que eu falei. O realismo trabalha com o universalismo, com o coletivo, com o total e a totalidade. E o romantismo é individual, é o culto do eu. Então, vai estar presente aí. E assim a gente termina. Espero que vocês tenham gostado. Façam as anotações necessárias. E bons estudos. Obrigado.